A sua viagem começa bem quando a sua mala já cai da esteira. Mas que azar, né? Azar de todas. Meu Deus do céu. E aí, rapaziada? Beleza? Sou Ana Fiorini e esse daqui é mais um vídeo. Ah, eu vou passar a esteira, sabe? Pode? Uhul. Pega, pega. Cadê a sua? Ah, cuidado, amor. Cuidado. Sai pra lá. Mano, partiu, partiu, né, cara? Partiu, começar a grande viagem do Léo. E é o seguinte, aproveitar que a Dani tá lá, ó. Tá mais longe. Eu vou me fingir de bêbado. Dentro da limousine, porque eu fiquei sabendo que tem bastante bebida. Só que ultimamente eu não tô bebendo nada. Eu tenho um problema que se chama cefaleia insalva e a bebida piora tudo. Então eu não tô bebendo mais. É muito difícil de ver eu bebendo. Não vendi assunto. Você conseguiu sua mala? Posso. Então bora? Vai. Acho que é só nós que tem nossas malinhas. Eu não te amo nada, ninguém, né? É, eu vou ir na frente, tá bom? E eu vou me fingir de bêbado dentro da limousine. Espero que dê tudo certo. Eu vou colocar um copo de água ali, falar que é algum tipo de pinga, sei lá. Ou colocar um guaraná, falar que é um whisky. E vamos ver no que vai dar. E o meu, parece que é uma limousine, né? É, não. O bagulho é chique, hein? É, então. O negócio vai ser diferente. Então, vamos que vamos. Leozinho, o dono dessa nova viagem do líder, parabéns. Gostou, mano? Eu vi o planejamento lá, que o Leo teve que falar umas coisas de última hora, pra gente poder passar a vergonha na hora, né? De última hora. É difícil reunir todo mundo. Podia ter me dado mais. Não, não, mas deu bom, deu bom, nego. Obrigado. Viagem top, coronado veio aí. Salve. E aí, Thiagão. Eu falei mal, eu quero comprar uma camiseta, você vai bater, mano. Você já quer fazer o mesmo vídeo aqui, ficar a mesma camisa, não vai? Vai ser, né? Vai vender um lá, não vai? Acho que vai. O louco, vai ter o jogo do Brasil, vai ter o... Eu trouxe uma bandeira do Brasil brabíssima. Não, eu queria uma camisa do Brasil, isso é normal. Isso, eu quero comprar uma camisa do Brasil. É, que eu não ganhei nada na competição do... É, boa tarde. Você peidou uma boquinha, fez eu peio. Pelo amor de Deus, uma boquinha. Olha a outra vez. Não, 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 não. Dá um resumo aqui, como é que você falou no seu vídeo, fala um pouquinho pra mim, como é que vai ser a sua viagem. Mano, é o seguinte, a gente saiu de Londrina até São Paulo, agora a gente vai pegar uma limousine. Mano, a limousine, eu consigo a limousine aqui. Mas, demais, hein? Não vai de van, não vai de limousine, não vai de van, não vai de limousine, não é de van, né? Pois é, e nem de ônibus, né? Não, não vai de van. Lá na Amazonas, lá foi do que? De Xalana. Eu vou falar quanto vocês pagaram na Amazonas. Ah, 50 mil. Então, por exemplo, a limousine, a Blaze pagou, tá bom? A Blaze tá pagando. Ah, tá? É de gratos. É de gratos. Isso, parabéns dela, parabéns dela. Eu paguei a casa também, que não foi boa. Nossa, tem que jogar... Briga, briga no vídeo. Mas eu paguei tudo, tem alguma coisa? Aí eu subi, mas vai chegar, mano, vai entrar no navio. Você vai ver. Eu peguei vocês na oficina, tá? Tá bom, então. E você idealizou esta viagem do líder, né? Obrigado. Ah, ele sempre faz isso, gente. Ele me lembra do passado. É o dia minha. Na hora que você estiver subindo aquelas pedras de Vállarovsk, e a Mambra... O que é isso? É uma pedra... É uma escada. É uma escada de Vállarovsk. Ah, aquelas... É um diamante ou não é diamante, né? Mas na cara também. Ah, vai ter isso? E é 72 horas de show. Coiseira. Coiseira. Piscina, margem. Nossa, eu nunca fui num lugar desse. Tem tobogã, tem piscina. Pony dance. E... Mano, juro. Comida, bebida, tudo à vontade. Tá tudo incluso, tudo escrito. Eu vou comer um monte. Tá, é bom. Vamos beber pra ficar louco. Não, não quero ir não. O beber pra ficar doidão. Comei! Passar! Eu sou idosa! Descansar! Eu sou idosa! Eu estou com vocês, vem aqui. Ah, eu... Deixe. Eles são muito animados. São animais. São animais. Pra vocês, juntos? Ah, sério, obrigado. O Dan, aproveita a sua última vez de líder, essa hora é elite, vai trabalhar, tá descendo tudo na mão. Melhor líder, ela é líder, ela tá só liderando. Fazer ações que ela fazia antes, faz agora. Como assim? Que era o fechamento. Tá certo, tem que focar nas coisas. Esse mês! Já virou casa de família, virou casa de família. Molecada, agora a gente tá indo em contra limusine. Olha o piloto da limusine ali mano, parece um piloto de avião. Cara de terno ali, chapéuzinho, coisa mais legal mano. Você já anda de limusine né Ti? Já, é legal. Eu nunca andei. Nossa, vai ser a nossa primeira vez mano. Vamos ver hein? É. Eu andei lá tipo com luz, mano. É uma desculpa. Eu vi seus vídeos, você acha que eu não vi seus vídeos? É tão legal de ver. É? Aqui Tiago, Moscow Car aqui ó. Mano, todo lugar que eu vou tem uma Dodge Ram mano, eu não sei. Olha que coisa mais linda mano, ô meu Jesus amado viu. É só você viu? É né, tem que fazer autoescola. Tem. O superdutch não precisa. Não? O superdutch não precisa. O superdutch não precisa. Agora estamos indo em contra a nossa limusine. E vamos ver no que vai dar. Uuuuuh. Que negócio doido moleque. Olha o tamanho disso. Será que é modificado? Será que não quebra no mês aqui não? Molecada, que negócio. Eu nunca vi negócio desse na minha vida. De perto assim ó. Eu acho que nem quando eu fui nos Estados Unidos eu não vi. Vou falar a minha verdade pra vocês. Louca demais mano. Você é doido. Prazer viu? Tudo meu. Prazer, prazer. Obrigado. Estamos juntos mano. Que louco. Deixa eu entrar. E é aqui que começa molequeada. O meu plano de zoar meus amigos. Pelo menos no começo eu vou fingir que eu vou dar trabalho ali de beber. Vou fingir que eu vou ficar bem. Vou pular nos outros. E vou não sei o que. Eu não sei como que esse vídeo vai ficar. Mas eu não sei que eu acho que ele vai ficar legal. Então é isso mano cara. Léo. Mitou Léo. Madre mais. Gostou. Caso sim. Não parece um filme. Não parece que nós estamos fazendo bagulho de outro mundo. Parece que nós estamos indo casar. Amor eu quero casar sim. Abatei um armamento ali. 50 mil BTU. Deixa eu ver. Olha que lugar. Nossa senhora. Oi gatinha. Você está sozinha aqui? Eu estou. Bonito né amor. Ah lindo. Olha esse aqui ó. Olha parece que eu estou dentro da caixa de som do Léo. Para com a coisa pô. Eu estou falando a vez em esse lugar aqui. Olha que é mais nada também. Olha foi feito lá na. Nossa é muito bonito mano. Ah diferente. Diferente. Legal. É um negócio que a gente não vê sempre então. Não é feito nunca né. Nunca. É. Muito bonito mano. Bonito demais. Olha isso aqui que louco. Bora. O cara sabe de uma coisa. Cadê a bebida? Cadê o negócio? Cadê o... Não. Vou. Vou. Quero beber. Quero ficar loucão. Cadê a bebida amor? Não quero beber não meu amigo. Ué esse tanto de copa aqui ó. Cadê o... Vou pegar o copo lá. Ah não só água. Água e suco. Bebida. Eu quero bebida. Coca Cola. São 8 horas da manhã meu filho. Não. Cara eu ia começar. Essa menina não é da revoada? Que revoada que é essa? A gente sabe qual foi. Você vai lá tá solteiro? Ah tá bom. Que solteiro? Solteiro nada aqui ó. Tá solteiro você avisa por favor. Eu tô nada. Cê é doido. Eu tô é casado. Eu quero casar. É cruzeiro dos solteiros o nome? Não mas então é ó. A Dani tem um quarto exclusivo né. Mas não vai sair do quarto então. Vai. Vai rolar. Olô. Bebida. Cadê a bebida Corona? Fala um copo aí pra mim. Não. Eu gostei. É muito esquisito escutar o Renan rolar aqui. Um copo? Eu quero. Você quer um comodante? Hã? Quer um Nargis? Não. Nargis eu não curto. Não. Mas agora... Não. Cadê? Dá um copo aí pra mim. Não. Não. Faz uma pra Deus ver. Nossa. Essa pra Deus ver. Nossa. Essa é antiga hein. Aqui meu copinho ó ó. Tem que segurar assim ó. Desse jeitinho aqui ó. Pra ser chique. Ô Gui. Faz uma prézinha pra nós aí. Uma prézinha ali. É ó. Vou dar porque cê tá com uma bebidinha aí da hora né. É ó. Tá louco hoje. Começar já esse negócio. Já esse troço. Ô Jackzão tem um Jackzão. Lógico que tem. Cê acha que não tem Tiago? Cê acha que não tem? Cê acha que o Léo não vai trazer? Cê acha que o Léo não vai trazer? Cê não dá ligado o Trump que foi pra ter esse negócio. Sério? Juro. Porque não dava pra trazer no avião. Aham. Tive que baixar a mala. Aham. E ele também não comprava. Eu tive que pegar o endereço da casa dele. Pedir um helicóptero. Mas você sabe o Trump que foi pra ter bebida na Amazonas. Naquele barco lá. Meu. Eu tive que ir no mercado. Meu. Foi Trump também. Cê nem pegou? Pai. Ir lá no Jalapão então. Pai. É uma hora de carro só pra chegar na primeira. Na primeira pousada. Uma hora de camais. Vem mais. Três horas. Na rua deu 1.100 quilômetros. Vai Gui. Vai Gui. Vai Gui. Tira o cowboy. Seco. Fazer um gatacinho pra você. Então vai. Faz aí. Tá doido. Tá bom. Arrumar uma carriola pra levar. Não. Tem que tomar um cowboy. Mais. Não. Tá louco. Não. Isso é pouco. Na primeira tá lagado. Eu fico. Vai. Bora. Bora. Arrumar uma carriola. Obrigado ele. Agora é isso aqui ó. Vamos devagarzinho. Vamos tomar um golinho. Um. 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 Mãe Maria. Uh. Começou. Começou. Fala queWorké. Fala que. Fala que tá. Revoada. Uhu. Bora. 深a então. Estoura que voda. Ceto que mas độ Que. Deixa pro dedo aja em. ата deboche aqui ó. Fala que seu. Está cla close. Eu acho que vou parar de rir. Sequei, moleque cara, sequei, sequei. Sequei tudo, ó, sequei tudo. Tomou puro. Bom demais, mano. Tá louco. Que viagem é essa, né? Um copinho desse aí. Não é o Renanão. Vou remoar, Luquinha. Não, mano. Deixa pra ser expulso. Não, sério. Bora, bora. Toma a aguinha. Ei, Thiagão, gosto muito do seio, mano. Você é louco, né? Tem a cara de vibe. Posso pegar um silver tape? E olha... Bateu, Dani. Bateu, bateu. Boto? Não, não dá mais não. Não, vai tomar assim. Toma a aguinha, a aguinha é bom. Que água, pai. Eu quero mesmo saber, porque eu mato isso aqui. Você é louco? Bate isso aqui. Não, não, não. Vai. Bateu, boteu. Bateu, boteu, boteu. Não, não. Bateu, boteu, boteu. Beteu, boteu. Léo, deixa eu falar um negócio aí, mano. Deixa eu falar um negócio aí, mano. Fala, fala. Fala aí. Apalhado, Léo. Você vai montando todo mundo. Que viagem é essa, mano? 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 Seu caro, eu tô que toque umas duas semanas na boca. E aí, não tá louco? Você não bota seu cunhado, não? Não, 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 não. Fale de cuspir a minha cara. Obrigado por trazendo esse vídeo aí. Nossa, que medo chato do caralho. Que bela, rapaz. Tô acabando de beber, né? Não, agora não. Pega um pouquinho. Pega um pouquinho de aguinha. Pega um pouquinho de aguinha. A minha cara tá aqui, ó. Tá segurando ela. Você não para? Dá mais um copinho. Coloca aí, Gui, pra mim. Senta, calma. Pô, nove horas amanhã a gente vai ficar perto assim, cara? Oito e meia. Oito e trinta e... Ó, a Renan é lá no Cruzeiro, ela vai ficar maluca. Mas calma. Fiquei uma legada. Não, quero começar agora, que falou que é... Pega um copinho. Pega um copinho. Não, vou ter que atender de novo. A Renan falou que eu não sinto. Agora sim com musiquinha, hein? A galera me gasteia. Eu quero fazer o meu copinho. Ah é? Ai, amor, te amo. Eu quero ter filho seco. Como é que eu falo? Eu quero ter um macadão. Eu quero ter um macadão. É assim. Calma aí. Alô, tem um marco. Ah, tá aqui. Que casaco feio? Não, não tem tempo. Eu gosto muito do que. Tem um macadão. Ah, você é um macadão. Ah, eu gosto muito do que, amor. Eu quero casaco a Dan. Nossa, você tá aí dando trabalho. Eu quero casaco, quero. Eu quero ser um... Eu quero ser um monteavo, cara. Bebeu um rolinho só de... Agora, essa terra é muito bonitinha, Diogo. Tá bebendo? Hã? Tá bebendo? Minha mãe gosta muito dessa missa. Eu tô a vontade das duas filhas. Tá bom então. Não, não. Não, não, não. Você vai ter que ir embora que sonriu. É, mano? E aí, vai sair daqui, você vai vir assim. Do... 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 Ah, dois. Do... 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 Nossa! Para minha, para Belão! Ei, você quer um copo d'água? Não! Eu quero um copo de whisky. Então, me dá 100 reais, você vai lá buscar. O que? Onde vai falar? 100 reais! Me dá aqui. Me dá aqui. Me dá aqui. Me dá aqui. Tá vendo o copo lá não? Não! Ô, liga o som aí, mano! Liga o som? Pô, você não para, já trabalha! Para, já acabo já! Dá uma seguradinha, né? Não, não, hein? Quer voltar? Nossa! É muito, é não, é muito. Calma, né? É bom, hein, mano? Não, não, mas você não coloca só o pente, né? Quer curfar? Ah, a mesma curfar no meu peito. Aaaaaaah! Ô, diabo! Não, não, não! Não, não! Tira a câmera, Renan! Tira a câmera, Renan! Para, 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 Renan! Para, Renan! Sério, para! Não, não, para, para! Ô, Renan! Ô, dica o não! Sério mesmo! Que isso que não gira, Renan! Ô, louco! Que isso que não gira, Renan! Renan! Não, não é, Renan! Não, não é, Renan! Olha a sua namorada aí! Não, não! Sério, não é, Renan! Tira esse aqui dele! Ô, Renan, segura o não! Ah, o não! Calma! Calma, Renan! Vem um pouquinho de água! Eu falei pra comprar o Bruno Barreto no lugar dele no grupo! Ah, mano! Ah, qual é? Ah, você tá rindo? Eu tava zoando com vocês, nossas vezes! Eu não bebi nada, não! Sai daí! Eu não comentei nada, não! Aperta a minha barriga pro seu negócio! Eu tava zoando! Eu tava zoando! Tem que fazer barulho! Fazendo assim... E eu gospei o negócio ali! Não tá bebendo, não! Não! Eu desconfiei uma parte, mas depois falei, mano! Que minha irmã tá... Dá uma olhada ao foco! Tá louco, você é um cara responsável! É! As vezes, né? Vai te dar aqui pro ar! Anelzinho! Tô zoando com os ternos! É, não! Eu não gosto quando a bebida faz isso! É, não! Tipo assim, de verdade, eu bebo bastante! Demais que todo mundo aqui, eu acho! Mas não dá trabalho, né? É, mas vocês não vão me ver fazendo esse papelão todo aí! Eu fingi certinho! É, mas você não é engorda! Você finge muito bem! Não, você finge muito bem! Você parece uma pessoa chata, mano! Que que parece, né? Nossa! Eu não gosto de pessoa assim! Aí eu já corto a bebida! Já começa a menstruação! Eu queria fingir mais, mas nós tá chegando já no Porto de Santos! É daqui pro ar! Você tá com o ar! O que que é? Alcool é o amor! Deus do céu! Vou encantar desse gente, ó! Deixa eu fazer uma pergunta! Cuspiram com a dente do seu tênis, mano! Você era zoeira porque você vomita de verdade no meu pé! Eu não vomitei de verdade não, aqui! Eu comi um negocinho! É comida! Não, não é não! É a tortinha do negócio lá! É a tortinha? Que eu jogar fora! Que nojo! Ih, eu jogava ali dentro! Ai, tá vendo aí, mano! Ai, tá vendo aí, cara? Eu não bebi nada, não! Eu acho que tá vendo aí, ele tá fingindo que tá santo! Não, não! Ele tá fingindo que tá santo! Tô nada, tô nada! Quer a tortinha aqui? Não, não quero mais não! Não quero mais não! Não quero mais uma tortinha aqui, ó! Toma água, senta ali! O boquinho, ó! O boquinho ficou mais de boa, né, Boca? Olha lá, né? Eu sei como é que é! Eu sei como é que é, porque... Desde quando nós também bebemos bolinha? Faço umas vergonheiras, né? Faço umas vergonheiras, mas é normal! Não! Você não desconfiou? Não! Porque vão falar o quê? Se quer beber, vão fazer o quê? Não! Mas tem muito juízo na minha cabeça! Ai, quem? Quem foi isso? Eu namoro é que é pra ter juízo! Ah, pai! Tô brincando! Eu namoro porque eu te amo! Olha aí, moleque! Eu não bebi nada não, tô zoando! É só de falar de beber! No meio do caminho já me deu dor de cabeça! Até acho que no vídeo dos meninos ali, teve alguns deles que eles me encontraram deitado! Só de falar de beber, a dor de cabeça já volta! Então, devido a um negócio que raramente eu bebo, eu tô excluído na minha vida porque não é coisa boa, eu não curto muito! É isso, moleque! Então vamos chegar agora no cruzeiro do Leozinho! Né? Viemos do... Ravíssimo! Legal pra caramba, aqui é a Santos, né? Bonito! Tem umas coisas, tipo, antigas... É o porto aqui, né? Olha lá! Que deve ter lenda, amor do céu! Deve! Eu já gosto! Olha lá! Olha isso aqui, tudo abandonado! Olha lá o negócio de abandonado! É um trem! Tudo abandonado! Acho que é uma estação de trem, né? É! Nossa, que cidade bonita! Meu amigo do céu! Mas aí, gente! Olha, tudo antigo, ó! Nossa, que câmera bonita! Olha isso aqui, meu! Deixa eu ver? Não, tu tô vendo! Sai daí, sai daí! Sai daí! Sai daí! Que que? Tira o dedo aí, eu vou pegar! Que que? Que que? Que que? Que que? Que que? Que que? Tá, mano, tamo junto! Valeu, nós e...